Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao segundo episódio da sexta temporada do Nova Consumer Podcast, uma temporada dedicada às entidades reguladoras e fiscalizadoras. Hoje temos connosco Carla Varela, jurista sénior do Departamento Jurídico da ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. É licenciada em Direito, tendo exercido, antes de ingressar na ERSAR, funções como advogada e como jurista sénior do Gabinete Jurídico e Económico da DECO. Bem-vinda! Muito obrigada! O meu nome é Elinor Gamboa Machado e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis e começo já pela primeira. A ERSAR tem um gabinete de atendimento ao consumidor ou não? Acho que é importante referir desde logo que a ERSAR tem uma equipa especialmente direcionada para o consumidor, para a interface com o consumidor, o utilizador final, que é a terminologia mais usada no nosso setor das águas e dos resíduos, mas não dispõe de um gabinete de atendimento ao público, propriamente dito. Disponibilizamos, sim, uma série de outros canais através dos quais os consumidores nos podem contactar, nomeadamente no nosso site disponibilizamos de formulários próprios para a apresentação de reclamações, também da apresentação de pedidos de informação, que é muito relevante. Temos ainda um e-mail dedicado às reclamações, portanto os consumidores também nos podem contactar por correio eletrónico. E ainda disponibilizamos contacto telefónico, onde poderão eventualmente nos contactar para saber o ponto de situação de uma determinada reclamação que esteja a decorrer, ou pontualmente também alguma informação mais específica. Que bom. É um gosto também estar aqui consigo nesta entrevista, neste episódio do podcast. A segunda questão é, quantos dias é que devem o consumidor esperar antes de insistir numa resposta? Sabemos que os consumidores, por vezes, são insistentes. Qual é o conselho que daria neste ponto? Bem, se atendermos também a algumas situações concretas, poderão justificar, de facto, alguma celeridade na resposta, é natural, até porque pode haver situações que ponham em causa a saúde ou a segurança pública das pessoas e bens, enfim, inundações. Portanto, há situações concretas que podem querer justificar, de alguma forma, alguma insistência mais próxima, digamos assim, da data da primeira interpelação. Mas, em regra, se considerarmos que, pelo menos no que às reclamações diz respeito, existe um prazo legal de resposta às mesmas, em que o prestador de serviço, a entidade de estoura, no caso do nosso setor, tem um prazo de 15 dias úteis para responder às reclamações. E temos aqui uma particularidade, se me permite, e eu sei que é resposta rápida, mas acho que é importante fazer esta retalva, porque o nosso setor tem, de facto, esta especificidade, esta particularidade curiosa de termos dois prazos distintos de resposta. Nós temos um regime jurídico dos serviços municipais de águas e resíduos, que estabelece um conjunto de normas, nomeadamente, de relação comercial com o utilizador final, e estabelece a obrigação dos prestadores de serviço, das entidades gestoras, de disponibilizarem uma série de outros canais, para além do próprio livro, a que nós designamos de reclamações informais. Portanto, todas aquelas são apresentadas num outro formato que não o livro de reclamações, e para essas o prazo de resposta está estabelecido, é de 22 dias úteis. Portanto, nós temos esta particularidade no nosso setor. Mas no livro de reclamações é, de facto, o regime jurídico, assim, o prefeito também é um prazo de 15 dias úteis para a resposta. Portanto, eu diria que, salvo situações muito excepcionais, o tempo que o consumidor deve esperar é este, é o prazo legal, é o lápis temporal que a própria lei define, até sob pena de, por um lado, temos que apelar também ao uso responsável do próprio livro de reclamação, e às vezes as insistências, as interpelações, podem ser contraproducentes, vai atrasar o próprio processo de análise e tratamento da reclamação. Portanto, tem que haver com o critério de razoabilidade, acho que é o mais adequado. Muito bem. Perguntamos agora com que outras entidades reguladoras contactam mais. Bem, devo dizer que nós temos, principalmente nesta área do consumidor, um contacto regular e até muito perfil com uma série de outras entidades reguladoras, mas tendo que escolher uma, vou indicar a ERSA, entidade reguladora dos serviços energéticos, porque no fundo é também aquela entidade que regulou um setor mais semelhante, se calhar, com o nosso, em termos de essencialidade do serviço, não é? São dois serviços públicos essenciais muito próximos, a luz, a água, a eletricidade, o gás, a água, as águas residuais e a gestão de resíduos urbanos, em termos de essencialidade do serviço, acho que é aquela que, pelos assuntos que nos aproximam, também promovem mais esse contacto regular. Faz todo o sentido. E desde duas, uma agora, responder a um consumidor por escrito ou por telefone? Mais uma vez, assim aqui, Unir, ou seja, se às vezes há questões, sugestões, ou até meros pedidos de informação que possam ser prestados e esclarecidos no imediato por telefone, parece-me perfeitamente razoável e adequado. Mas, tratando-se mais uma vez de reclamações, eu diria então de forma escrita. E isto porquê? Por um lado, porque a lei assim obriga, tratando-se de reclamações, a lei obriga que haja uma resposta escrita das entidades turas, vou-me focar no meu setor de atividade, naturalmente. Portanto, a lei obriga uma resposta escrita por parte dos prestadores de serviços aos consumidores e, portanto, é também uma forma destas se munirem de uma prova em que cumpriram com essa obrigação legal. E para o consumidor também pode ser importante ter essa resposta prescrito, porque numa perspectiva da situação não ficar esclarecida, não ser resolvida conforme ele pretendia e achar conveniente o recurso a outros meios, pode ser também um elemento de prova importante para simunir-se daquela que foi já a postura, a resposta inicial da entidade gestora à sua reclamação. Muito bem, portanto, se for uma pergunta assim mais rápida e direta, conseguem responder logo. Por outro lado, ter prescrito-se muitas vezes também até facilita a compreensão do consumidor da resposta à sua questão. Virem aqui um bocadinho para uma vertente mais pessoal, qual é que é a sua atividade preferida no âmbito das suas funções? Não é uma resposta fácil, eu ia pensar nisso, mas eu acho que não é tanto uma atividade, mas assim o resultado, o retorno que essa atividade pode dar. Ou seja, todo aquele tipo de funções, tarefas em que eu sinto que posso fazer a diferença aos fins de uma pequena, que seja, diferença e pode ser, por exemplo, o tentar resolver um conflito, uma reclamação contendo o consumidor, pode ser, por exemplo, o emitir um parecer que nos é obrigatoriamente solicitado enquanto entidade reguladora dos serviços águas e resíduos pelas entidades titulares destes serviços, quando sempre querem aprovar um regulamento de serviço, é solicitado o parecer aersar e, portanto, emitir esse parecer e depois perceber que na redação final, na publicação final daquele regulamento, até vem lá refletido normas que nós recomendamos e que vamos, e percebemos que vão ser mais protetoras dos consumidores, nomeadamente, e também, claro, a preocupação pelos direitos das entidades titulares, há aqui um equilíbrio, como é óbvio, mas o ver isso refletido ou o simples contacto com o centro de arbitragem em que conseguimos clarificar uma doutrina, um determinado entendimento da entidade reguladora ou da própria lei, que por às vezes não é sempre tão clara quanto gostaríamos que fosse, ou até a adoção de algum procedimento que possa melhorar a atuação deste centro, enfim, sempre que há este retorno, esta mais-valia é gratificante para mim e essa é a atividade que eu vou sempre valorizar. Bom, é sempre bom ver o nosso trabalho a ser reconhecido do ponto de vista dos efeitos que tem. E agora, ainda numa questão pessoal, em jantares de família, o que é que mais tem de esporcer sobre a ERSAR? Perguntas é que colocam, questões que as pessoas não têm tanto a ideia daquilo que é feito pelo ERSAR? Sim, pronto, eu recordo que inicialmente até tive que clarificar bem o que era a ERSAR, haviam siglas que conheceriam melhor do que propriamente a entidade reguladora, que me levou a crer que tínhamos que promover a divulgação da própria entidade reguladora. A própria marca. A própria, exatamente. Mas mais até do que, se calhar, a entidade reguladora em si, a atividade em si, há uma questão que se colocou várias vezes, é muito comum dizer-se a fatura da água, pagar a fatura da água e os custos associados à fatura da água, mas na realidade não estamos só a falar da água, na realidade estamos a falar da prestação de três serviços e de custos associados a três serviços, é a água, o saneamento das águas residuais e a gestão de resíduos urbanos. Portanto, às vezes entende-se o valor e o serviço e o valor faturado apenas ao abastecimento e não é de todo rigoroso. Acho que é esta a questão que mais discussão gerou, digamos assim. Muito bem, acredito que sim, porque é uma expressão que acho que todos já usámos, alguns, na nossa vida. Passamos agora à segunda parte do nosso programa, em que lhe colocaremos mais algumas questões. E, para começar, perguntamos qual é a importância da ERSAR para a aplicação do direito do consumo e a efetiva proteção dos consumidores em Portugal. Bom, se pensarmos que os serviços de águas e resíduos visam satisfazer necessidades essenciais dos cidadãos, se calhar por si só já se justificaria um certo nível de intervenção. Mas, pensando também que a prestação dos serviços é feita no regime de mercado monopolista, natural ou legal, ou seja, ao contrário dos serviços, por exemplo, energéticos, ou das telecomunicações, em que um consumidor fica descontente com o seu operador ou o seu comercializador de energia e pode resolver o contrato e mudar para o outro. No caso do abastecimento de água ou do saneamento de águas residuais, gestão de resíduos urbanos, não pode fazer isso. Há aqui um direito exclusivo. Na mesma área geográfica, só uma entidade gestora é que pode operar naquela zona. E, portanto, eu não tenho direito de opção. Isto só por si já justifica uma intervenção e uma regulação da entidade reguladora no fundo para obstar a eventuais ineficiências deste mercado monopolista, de obstar a eventuais abusos torrentes destes direitos de exclusivo. O modelo de regulação da ERSAR assenta precisamente em dois planos de intervenção, que é uma regulação estrutural, mais relacionada com uma melhor organização e regulamentação do setor e aqui o papel relevante na emissão de regulamentação vinculativa, portanto, com eficácia externa, de recomendações, mais de caráter genérico do setor e depois também a regulação comportamental, que é precisamente estar atenta ao relacionamento entre as entidades gestoras e os utilizadores finais ou os consumidores, precisamente na perspectiva da qualidade de serviço que lhes é prestada, na qualidade da água para consumo humano que lhes é fornecida, no tratamento que é feito às reclamações, à resposta que efetivamente estas entidades gestoras dão às reclamações dos consumidores, portanto, há aqui especificidades no nosso setor que por si só já justificam uma intervenção, uma regulação em termos de qualidade, em termos de supervisão de preços e que depois se reflete efetivamente neste papel de supervisão estrutural e comportamental que pode ser colmatada, então, pela emissão de pareceres, quando há análise de reclamações, pela aprovação de regulamentação, como temos, por exemplo, regulamentos com eficácia externa ou regulamento de relações comerciais, que estabelece normas básicas de relacionamento entre a entidade gestoras e os utilizadores finais, de relacionamento contratual, de deveres de informação, de qualidade de serviço. Mais recentemente aprovamos o Regulamento de Qualidade de Serviço, onde definimos níveis mínimos de qualidade de serviço que as entidades gestoras têm que cumprir, sob pena de terem que pagar uma compensação ao utilizador lançado, portanto, tudo isto são aspectos relevantes e que têm a ver precisamente com estas especificidades do setor das águas e dos recíduos. Dentro das áreas em que atuam, no âmbito do direito do consumo, quais são, assim, os temas, quais são as questões que mais se colocam? Bom, o próprio serviço, apesar de ser prestado em regra por entidades públicas e sujeitas ao direito administrativo, a verdade é que o contrato tem sido prestação de serviços de águas e resíduos celebrado com o utilizador final é um contrato de consumo e sujeito ao direito privado. Pois, essa questão é bastante interessante também, já foi discutida até para saber qual era a competência dos tribunais, etc., se eram os tribunais judiciais ou administrativos, é por acaso interessante essa questão, porque este setor, ao contrário da maioria dos setores regulados atualmente, é um setor em que continua a haver uma intervenção pública bastante forte, o que o torna também um setor um pouco diferente dos... E questionou-se precisamente a competência dos tribunais fiscais e das execuções fiscais para a cobrança das dívidas decorrentes destes contratos. E, portanto, há aqui... e a própria natureza jurídica do contrato também integra-se nos chamados contratos de adesão, em que as cláusulas estão pré-definidas, não há negociação e, portanto, há aqui um conjunto de temáticas que, de facto, cruzam... são transversais ao direito do consumidor e que se refletem em termos de atuação a vários níveis. Há esta arte de desrespeito, desde logo no tratamento e análise das reclamações, na emissão dos parceiros que emitimos no âmbito dessa análise das reclamações, no sentido de entender que, num determinado caso concreto, aquela entidade gestora devia ter uma postura, um procedimento, adotar um procedimento diferente. Também na emissão de parceiros e parceiros aos regulamentos de serviço, que, no fundo, constituem as condições gerais do contrato, os regulamentos de serviço emitidos por cada uma destas entidades de estouras, e temos centenas, portanto, há aqui esta especificidade, e sempre que haja qualquer aprovação ou alteração, esses regulamentos, a ERSAR tem que se pronunciar, tem que emitir um parecer. Tem que dizer que normalmente uma resposta boa do lado dessas entidades? Ah, sim, sim, acolhem, sim, até porque, assim, muitas das situações decorrem da lei, e, portanto, não há grande controle. Outros, de facto, consustanciam boas práticas e recomendações da ERSAR, mas que, em regra, são bem acolhidas pelas entidades de estouras, sim. Há uma mais-valia do setor. Nós lutamos também, aqui, uma evolução e uma maturidade, e vamos, claro, naturalmente, acompanhando e atendendo às especificidades do setor. Nós sabemos que há, são tantas entidades de estouras, em regra, câmaras municipais, quando estamos num modelo de gestão direta, com características e recursos tão distintos, nós temos que atender a isto tudo, não é? Até nisso este setor é especial. Não deve ser fácil. Já nos falou ao início sobre o próximo tema, e aproveito agora para perguntar qual é o papel de livros de reclamações na atividade da ERSAR e se esta tem conseguido dar resposta ao consumidor em relação a todas as reclamações que, imagino, devem ser apresentadas ou possam ser. Nós temos um sistema, a ERSAR tem um sistema de avaliação da qualidade do serviço, que é baseado num conjunto de indicadores. Indicadores objetivos, que nos permite avaliar o comportamento, a atuação das entidades de estouras em determinadas matérias. Mas isso, de facto, ainda que sejam indicadores objetivos, e que nos permitem extrapolar conclusões mais específicas, também entendemos como pertinente a percepção que os utilizadores têm do serviço que lhes é prestado, ainda que com uma carga subjetiva, lá está. E isto é possível através de quê? Precisamente as reclamações. As reclamações, um livro de reclamações, fundamentalmente, ainda que nos possam chegar por outros meios, permite-nos, de alguma forma, perceber quais são os aspectos mais relevantes para o consumidor, aquilo que lhe toca mais em termos de qualidade de serviço, qual é o nível de informação que estes utilizadores têm. Portanto, no fundo, permite-nos, é uma fonte importante de informação, e permite-nos também diagnosticar o setor. Não raras vezes, é precisamente através das reclamações, conseguimos perceber algum problema mais estrutural e que implica, pois, uma atuação mais abrangente por parte da Airside. Não obstante as entidades estouras disponibilizarem também um conjunto disperso de meios de comunicação, de interação com os seus utilizadores, nomeadamente locais de atendimento, no próprio site, enfim, call centers. A verdade é que o livro de reclamações é, de facto, um instrumento privilegiado, muito mais acessível, e o facto de ser obrigatório disponibilizar em todos os locais de atendimento e até online, no seu formato eletrónico, torna-no um instrumento preferencial, digamos assim, e, portanto, também para nós, que no fundo uma parte relevante da atividade regulatória da Airside constitui precisamente a análise dessas reclamações e das respostas que as entidades estouras dão às reclamações, para nós, de facto, o papel do livro de reclamação é muito importante e permite-nos, precisamente, exercer essa atividade regulatória de uma forma mais coerente e mais atente e permitindo aquele diagnóstico do setor. Se conseguirmos dar uma resposta a todas as reclamações, nós tentamos fazer um controle de todas as reclamações, infelizmente temos uma equipa reduzida e nem sempre conseguimos fazê-lo e procuramos, às vezes, então, é priorizar aquelas em que percebemos que ainda podemos fazer a diferença, em que o conflito ainda está por resolver e que ainda podemos, efetivamente, contribuir para a sua resolução. Ótimo. E qual é o procedimento habitual? Chega uma reclamação à Airside, quais são os passos, assim, de forma sucinta, claro? Naturalmente. Então, temos aqui estas duas realidades, então as reclamações que nos chegam através do livro de reclamações e as informais, que nós signamos de informais, que são todos os outros formatos. E, em regra, recebemos-la diretamente, o consumidor contacta diretamente o regulador através daqueles formulários e o correio eletrónico que temos dedicado para o efeito ou, então, reencaminhado por qualquer outra entidade reguladora ou, enfim, alguma associação de defesa de consumidores. Não raras vezes isso acontece. Portanto, essas são as informais. E temos as reclamações do livro de reclamação. O que é que acontece? Na Airside nós temos um portal eletrónico e temos nesse portal um modo de reclamações. Portanto, é um sistema informático em que o tratamento e a análise das reclamações é concentrado e feito nesse mesmo portal. E, portanto, as entidades de touras, qualquer interação que temos com elas é feita através desse portal. Elas colocam lá a folha do livro de reclamações, elas colocam lá a resposta que já deram ao consumidor, cumprindo os prazos legais para o efeito, e a Airside, quando vai analisar, já está munida dos elementos à partida. Não estando, também temos a possibilidade, via precisamente o mesmo portal, solicitar esclarecimentos, solicitar alguma fatura, algum documento adicional, quer ao reclamante, quer à própria entidade de toura. Nas informais, nós introduzimos a reclamação em causa nessa mesma plataforma e depois interpelamos a entidade de toura para que se venha a pronunciar sobre a reclamação. Em função dessa análise, depois, pode ser emitido um parecer, das duas uma, ou reconhecemos que existe fundamento para a reclamação e aí o parecer até é enviado para as duas partes, ingressadas, para o consumidor e para a entidade de toura, dizendo então qual é o nosso entendimento e qual é que deveria ser, a nosso ver, em termos legais, regulamentares, o que seja, qual deveria ser a postura da entidade de toura e ela aqui depois, ainda numa fase final, tem que nos comunicar qual foi a sua decisão final relativamente ao nosso parecer emitido no âmbito daquela reclamação, ou então, se não for o caso, porque a situação até foi bem resolvida pela entidade de toura, o parecer vai só para o consumidor, eventualmente com alguma informação adicional. naquelas que têm fundamento também, dar nota que procuramos sempre encaminhar, e uma vez que a nossa intervenção é no sentido de uma resolução voluntária dos conflitos, mas se efetivamente a situação não ficar resolvida e o consumidor entender e estiver dentro dessa possibilidade de recorrer a outros meios, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, nós também damos nota e indicamos que para aquela área geográfica qual é o centro de arbitragem de conflitos de consumo competente e, portanto, também lhe damos essa informação para que possa dar procedimento à sua reclamação. Este é o procedimento normal, até porque a nossa intervenção não suspende nem interrompe prazos para recorrer precisamente a outros outros meios, que é uma informação que também damos logo há de início, precisamente para não obstar essa hipótese final. Já agora, já que referiu os centros de arbitragem, nós também queríamos perguntar qual é que era a relação entre a ERSAR e este sistema todo de defesa do consumidor, nomeadamente, como referiu, os centros de arbitragem ao consumo. Sim. A cooperação das entidades reguladoras, no caso também a ERSAR, com os centros de arbitragem, está regulada na Lei da Resolução Alternativa de Litígios. Os próprios estatutos da ERSAR também estabelecem a obrigação de apoiar ou até de criar novos centros de arbitragem institucionalizados ou apoiar os existentes a vários níveis. E nós temos uma colaboração regular até porque em 2019 foram celebrados, não só pela ERSAR, e isto é público, portanto posso dizê-lo por outras entidades reguladoras também, foram celebrados protocolos com os sete centros de arbitragem e conflitos de consumo existentes, protocolos esses que estabelecem, prevêem, no fundo, diferentes tipos de apoio, desde logo um apoio técnico na emissão de parceiros, por exemplo, relativamente à interpretação ou uma tentativa de resolução de alguma situação em concreto, interpretação ou clarificação de alguma disposição legal. Também temos um plano de formação anual precisamente que nos deslocamos aos centros ou até de uma forma remota procuramos em termos genéricos ou mais específicos em função das necessidades de dar formação relativamente ao setor, aos técnicos dos centros de arbitragem e depois o próprio protocolo e a lei também prevê o financiamento destes centros. Por um lado temos uma componente fixa que é, no fundo, no montante igual para todas as entidades reguladoras e depois há uma componente variável que varia em função da litigância de cada entidade reguladora e, portanto, também a este nível a nossa colaboração e a nossa cooperação que, de facto, é de toda relevante porque os centros de arbitragem têm um papel fundamental na resolução deste tipo de conflitos, não só porque são menos morosos e muito menos dispendiosos, mas porque também são de competência especializada e, precisamente, esta articulação, este afinar de entendimentos só pode melhorar a nossa intervenção e a deles e, afinal, vai beneficiar é o consumidor. Sem dúvida, mas acho que tem funcionado bem porque é relativamente recente, não é? Tem poucos anos. Sim, 2019, até à data, sim, pronto, há um conjunto de até indicadores de qualidade, nós vamos acompanhando o próprio funcionamento do centro, nós, quando eu digo nós, as entidades reguladoras desenvolvidas, protocoladas e, em termos de cooperação, também, também tem resultado muito bem. Na próxima semana, irei a Guimarães e ao Porto, precisamente, dar formação aos técnicos destes centros. Eles são sempre bem acolhidos e somos sempre muito bem recebidos, sim. Muito bom. Agora, talvez, a questão mais, não sei se é mais relevante também, porque todas estas, até agora, foram bastante relevantes, mas falar sobre reclamações reais, quais é que são os temas? Quais é que são os temas mais importantes? Eu tinha aqui, na pergunta que tinha preparado para lhe fazer, falava da fatura da água, portanto, eu agora tenho que, já não posso falar da fatura da água. Para ser a distribuição. Estão prestados. Será que esta é uma das maiores reclamações, os valores exorbitantes que são, às vezes, que surgem, às vezes, nas faturas? Nem de propósito, recebi ontem, anteontem, uma fatura de água de mais de mil euros. Pus as mãos à cabeça. Pus as mãos à cabeça. Isto não é de todo normal, não é? Exato, exato. Poderá haver circunstâncias que vão gerar. Pode acontecer, pode acontecer. Estamos a falar dos valores exorbitantes, não é? Às vezes acontece por razões de retura, uma fuga, e isso é importante, de facto, a manutenção da rede predial, porque às vezes não nos apercebemos, por exemplo, se for a retura num jardim, a água escou, e não nos apercebemos que temos essa retura, e por isso a importância de ir controlando também os nossos consumos, não é? Ou o próprio atoculismo a pingar, não temos noção do impacto que isso pode ter, e isso pode, de facto, gerar esses consumos excessivos, efetivamente. Às vezes também, nas situações em que há consumos estimados, as entidades de returas têm que proceder pelo menos duas leituras anuais, não é? E nesses intervalos pode haver consumo estimado, a lei permite isto, sendo certo que depois quando há uma leitura, o acerto tem que ser feito o acerto da fatura, considerado precisamente aquele que foi o meu consumo efetivo. E um aspecto importante, e um aspecto importante, já agora, é o dos escalões também, é que o valor aumenta quanto ante o maior consumo num determinado mês, portanto, se todo o consumo for faturado com relação a um único mês, mas o acerto que está previsto na lei também é prevenir precisamente isso, depois é feita uma distribuição proporcional dos escalões, portanto, de forma a não prejudicar precisamente o consumidor, senão, de facto, faria disparar os escalões e pagaria aquele volume a um preço muito superior só pelo facto de que não houve leitura. Mas também, atenção, que o utilizador pode sempre comunicar todos mensalmente a sua leitura. Normalmente, as entidades gestoras indicam o intervalo, umas datas onde deve e pode fazer essa comunicação e aí são atendidas para efeitos de faturação. Se for fora desse período, pode já, eventualmente, e por causa do próprio sistema de faturação, não ser considerado. Mas, de facto, esse é um tema importante, ou seja, nós temos o Razar publicado anualmente, que é o relatório anual, a nossa Bíblia, é o relatório anual do Seto das Águas e dos Resíduos, que tem uma panóplia de informação sobre o setor, entre eles temos lá um capítulo sobre as reclamações. Se tiverem curiosidade de ver, há lá uns queijinhos, uns gráficos que nos permitem ver quais são, de facto, os temas mais reclamados. E há uns anos, nesta parte, de facto, a questão de faturação e cobrança está sempre em número um. Precisamente por isso, estas questões relacionadas com a faturação de valor excessivo, mas também, às vezes, a suspensão, a suspensão do serviço por incumprimento do utilizador, falta de pagamento das faturas, também geram muitas reclamações, dúvidas, se há aviso prévio, se há o cumprimento, todos aqueles procedimentos e formalismos que a lei obriga para que a entidade de gestora possa suspender o serviço. Outro tema também muito reclamado é a própria qualidade do serviço. e, em regra, está relacionado com falhas de fornecimento, outros problemas técnicos das redes, está relacionado com rupturas na via pública que implicam a interrupção do serviço, obras programadas ou não programadas e, portanto, no fundo, se pensarmos, atenção, as duas situações, aquelas que vão privar o consumidor do acesso ao bem, seja por suspensão ou falta de pagamento e, portanto, vão-me cortar a água, seja por interrupção para outros motivos que não imputáveis ao utilizador, aqui será a entidade de gestora e a própria atividade que desenvolve das rupturas no seu sistema público, mas, de facto, são as duas situações que é alarmante eu ficar sem acesso ao serviço. Já que estamos a falar de qualidade do próprio produto, há reclamações sobre a qualidade da água, que acho que é um tema que interessa a todos, não é? Com certeza. De facto, as reclamações de qualidade da água são mínimas, ínfimas, quase, muito, muito residuais. A ERSAR é também entidade fiscalizadora, portanto, tem este papel acrescido no que há respeito à qualidade da água fornecida, temos, de facto, legislação muito apertada, há um conjunto de análises e um programa de controle de qualidade da água no qual incide uma grande parte da atividade da ERSAR, também, um departamento específico de qualidade que controla todo esse sistema e, de facto, a qualidade de água nas nossas torneiras continua a ser, de facto, muito boa numa porcentagem de 99%, 98%, 99%, agora não consigo precisar, mas anda muito próximo em termos de qualidade da água prestada e, portanto, da água distribuída, fornecida e, portanto, talvez isso, por si só, já justifique o número reduzido de reclamações. Felizmente, temos água de boa qualidade nas nossas torneiras. Não podemos beber água da torneira à vontade. Ah, com certeza. Podemos e dovemos. Referiu no início que a ERSAR mantém uma relação mais estreita com a ERS, a entidade reguladora para os serviços energéticos. Nesse sentido, pergunto, no âmbito da relação com a ERSTA ou com outras entidades reguladoras e fiscalizadoras, quais são as principais questões, debatidas ou partilhadas? Pronto, de facto, há uma série de assuntos que são comuns e aqui temos posso partilhar uma particularidade. Existe um conjunto de entidades reguladoras que reúne com alguma regularidade mensal em regra onde a ERSAR se integra e que se designa precisamente o grupo de consumidor. Portanto, é dentro das entidades reguladoras os técnicos que trabalham estas matérias do consumidor são reuniões informais a nível técnico, trocamos experiências, sinergias e isto já acontece desde 2002. Portanto, para perceberem que de facto há este contacto regular, prefico, partilhas experiências, preocupações, determinados assuntos que se colocam no nosso setor e depois vamos questionar como é que vocês resolvem esta questão, também têm este tipo de problemas. Pronto, há de facto esta partilha com uma generalidade de entidades, não queria estar aqui a alencar, sou pena de me falhar alguma, mas há várias entidades se calhar se vão ter aqui no podcast outras se calhar também vão abordar isto, é um conjunto alargado de entidades. Ainda agora, mais recentemente, questões relativas ao próprio livro de declamações, ao funcionamento da plataforma do livro, que lidamos com ela todos os dias, todos, e portanto, às vezes identificamos aqui alguma questão, também estão a identificar este problema, qual é a solução, como é que tratam esta matéria, enfim, é pontual, quer dizer, é pontual, os assuntos que vão surgindo poderão ter uma maior ou menor importância, mas até atendendo ao tempo que já nos reunimos, há um conjunto tão alargado de matérias que vão sendo discutidas e partilhadas, mas a ideia fundamental, e eu acho que isto é importante, é de facto esta troca de experiências, de sinergias entre as diferentes entidades, no fundo estamos todos mais ou menos ao mesmo nível no que respeita, em particular, a esta regulação do consumidor e à proteção dos seus interesses. É ótimo verificar que existe essa ligação. Agora, em relação à legislação do direito do consumo, considera que é cumprida em Portugal a um nível satisfatório, se sim, como é que poderia ser ainda mais cumprida e, se não, o que é que é necessário para garantir o seu cumprimento? Sua perspectiva no setor em que mais lida, não é? Sim, com certeza. E pela análise, se me focar na análise das reclamações, não parece que o panorama seja mau, efetivamente, porque precisamente aquelas estatísticas que falei há pouco das reclamações permite-nos ver que uma grande maioria das reclamações têm, de facto, fundamento, mas dessas, também uma grande maioria são resolvidas voluntariamente pelas entidades de estouras. Portanto, elas cumprem, efetivamente, com o que está previsto na lei, nos regulamentos, com eficácia externa. Portanto, outras, há necessariamente a nossa intervenção, mas também, depois da nossa intervenção, muitas delas também acabam por acatar, afinal, o parecer que é emitido pela ERSAR. Portanto, em termos gerais, parece-nos, de facto, até um cenário positivo. Nós também temos tido o cuidado de, em função da evolução do próprio setor, da maturidade do mesmo, formos implementando paulatinamente algumas regras, obrigações novas, ajustadas, lá está, à realidade e à diferenciação de todas as entidades gestoras que regulamos. Já falei há pouco do regulamento de relações comerciais, que foi aprovado em 2018, que tem, de facto, um conjunto de regras primordiais de relacionamento comercial entre o utilizador final, consumidor e as entidades gestoras em várias matérias, informação, qualidade de serviço, qualidade de água. As regras são cumpridas. Em regra, também existem as reclamações por algum motivo. Às vezes, não é só falta de informação, também, de facto, há aqui algumas ineficiências que têm que ser recogidas e vão sendo corrigidas. Também é importante falar do regulamento de qualidade de serviço, por ser mais recente e entrar agora precisamente este mês em vigor, neste mês de outubro, que estabelece, então, os níveis, aquilo que a Sára entende como níveis mínimos de qualidade do serviço. Lá está, e em regra, estamos a falar do cumprimento de prazos ou de cumprimento de vez de informação que resultam da lei. não é nada novo, mas o que implementamos de novo e de inovador é agora, e é aqui que a evolução também vai ocorrendo, é o pagamento de compensação caso a entidade de gestora não cumpra com esses níveis mínimos. O consumidor, depois de ver refletido na sua fatura, uma compensação por esse incumprimento. Portanto, nós também procuramos fazer um processo palatino e ir adequando à evolução do setor e isso também acho que é um reforço adicional ao cumprimento da legislação. E, por outro lado, uma forma também de promover esse mesmo cumprimento é sem dúvida o reforço da informação e da formação e isto não só direcionado para os consumidores para os consciencializar cada vez mais daqueles que são os seus direitos mas também obrigações, naturalmente, mas também formação e informação direcionada às entidades gestoras e àquela que deve ser a postura e a assumir e, no fundo, a resposta a dar às reclamações em concreto mas também no dia-a-dia naquilo que é o seu relacionamento com os seus utilizadores. Muito bem. Dois dos grandes desafios atuais para o direito do consumo são então o mercado digital e a sustentabilidade. Já nos falou na formação que acredito que seja algo que cada vez mais é necessário e especial para estes dois temas. No entanto, queríamos perguntar de que forma a ERSAR se posiciona nestes domínios? Começando pela sustentabilidade, se calhar, ERSAR visa assegurar a sustentabilidade global do setor intervindo essencialmente a três níveis. Nós temos o tal designado sistema de avaliação da qualidade do serviço que assente indicadores de qualidade que nos permitem ver qual foi o comportamento em termos de qualidade do serviço que é prestado uma determinada entidade de gestora naquele ano que é avaliado. E este sistema que vem já uma primeira geração começou em 2004 já vamos na quarta geração começou agora teve início agora em 2022 mas desde sempre ela assentou em três grandes grupos uma sustentabilidade social mais relacionada com a adequação e interface com o utilizador com as questões de perceber se o serviço prestado ao utilizador naquele ano foi ou não adequado nomeadamente em termos de acessibilidade física acessibilidade económica em termos de qualidade do serviço que lhe é prestado qualidade da água que lhe é fornecida por outro lado também a outro nível a sustentabilidade na gestão do serviço e aqui com este grupo de indicadores pretende-se avaliar se estão a ser tomadas ou não medidas básicas para que a prestação do serviço seja sustentável são indicadores relacionados com a sustentabilidade económica do serviço a sustentabilidade infraestrutural do serviço portanto mais direcionada na perspectiva da entidade gestora e o outro pilar a sustentabilidade ambiental e com este grupo de indicadores pretende-se avaliar o nível de salvaguarda das petes ambientais associadas às atividades prestadas pela entidade gestora aspectos como a eficiência na utilização de recursos ambientais circularidade valorização e até prevenção da poluição portanto da perspectiva da entidade gestora a nossa intervenção tem sido desde sempre tem sido tem tido sempre aliás desde sempre esta preocupação com foco na sustentabilidade do ponto de vista dos utilizadores do consumidor também procuramos sempre fomentar nomeadamente através como referiu de informação e formação com a publicação de vídeos específicos direcionados com uma linguagem mais acessível e apelativa para sensibilizar para as questões do valor da água e do valor dos resíduos na preservação por um lado desse recurso essencial que é a água e por outro também na importância de separar os resíduos e de valorizar e a importância de separar de reciclar enfim de todas estas situações que no fundo são transversais à questão da sustentabilidade por outro lado tinha referido também a questão do mercado digital do digital tem razão estava a me esquecer já desse pormenor em termos de mercado digital ele de facto não tem se calhar por isso estava a me esquecer não estou a brincar não tem grande expressão no nosso setor efetivamente nós temos consciência da importância do online na sociedade de hoje mas de facto o nosso serviço não é tanto propenso ao comércio à distância online é prestado de uma forma mais física e não à distância é a ligação física da rede a própria contratação apesar de poder ser à distância nem sempre assim acontece até porque é imposta também é imposta pela própria lei portanto não é uma área em que haja tantos problemas a esse nível não é o nível da contratação e dos contratos à distância exatamente há outros setores em que isso de facto tem bem mais problema é um problema enorme e períodos de reflexão e portanto não se coloca aqui no nosso setor e em relação aos contadores aos contadores não haveria nenhuma forma de digitalizar esse procedimento para facilitar a dificuldade neste momento algumas entidades algumas entidades de estoura já estão a implementar a introduzir portanto contadores inteligentes de telemetria e que fazem a contagem à distância efetivamente esse é o caminho portanto esse é um dos aspectos onde nós identificamos aqui uma mais-valia destas novas tecnologias mas o próprio site das entidades de estouras também reconhecemos como um instrumento fundamental para a prestação de informação através deste site eu posso solicitar por exemplo a contratação do meu serviço isso já é possível posso ter acesso às minhas faturas posso comunicar a minha leitura tenho acesso à plataforma digital do livro de reclamações portanto nós também já reconhecemos a importância deste sítio na internet das entidades de estouras como um instrumento muito importante inclusive tivemos muito recentemente não quero induzir em erro mas julgo até setembro ou outubro talvez em consulta pública uma nova recomendação precisamente relacionada com a informação a constar a disponibilizar nos sites da internet portanto que há de estar eminentemente a sua aprovação precisamente porque reconhecemos a importância deste mecanismo deste instrumento como um privilegiado na interação com os utilizadores e como veículo de muita informação sem dúvida agora uma pergunta talvez um pouco mais difícil mas como é que caracterizariam e como é que caracterizaria o consumidor médio português mais uma vez tentar-me focar aqui um bocadinho no setor que em termos gerais poderá ser mais difícil para mim mas no nosso setor eu acho que conseguimos mais ou menos identificar um que é um consumidor particularmente sensível aos custos barra preços dos serviços não tanto pelo preço em si do serviço mas calhar pela disponibilidade ou não de suportar esse encargo também já com algumas preocupações ambientais de separação de poupança da água isso também já identificamos mas temos também aqui uma particularidade no nosso setor que conseguimos perceber pelas reclamações e por aquilo que nos é dado a conhecer também pelas entidades gestoras se no ambiente mais urbano as áreas urbanas nós percebemos que as reclamações incidem mais sobre a qualidade do serviço claramente os consumidores são mais são mais conhecedores dos seus direitos em matéria de qualidade de serviço e reclamam mais por isso naturalmente por outro lado nos meios mais rurais o que é que identificamos são menos sensíveis à importância da utilização da água da rede talvez porque em muitas localidades há outras fontes de abastecimento o poço o puro o poço portanto tem essa vantagem e são mais adversas à ligação à rede mas de facto se justifica desde logo pela qualidade da água porque esses esforços a água do poço não é de certeza controlada e nunca será controlada ao mesmo nível que é a água da rede pública até por uma questão não só gestão de recursos hídricos mas essencialmente por uma questão de saúde essa ligação deve ser feita e porque ele é assim obriga também desde que disponível o serviço o consumidor está obrigada por ter a ligação da sua rede perdial à rede pública mas fundamentalmente a mensagem era por questões de saúde e de qualidade de água que as pessoas vão beber sim então a principal diferença se calhar nem está no facto de ser rural ou urbano o consumidor em si mas nos problemas ou na diferença que surge da ruralidade é óbvio que no meio de uma grande cidade não se consegue fazer um furo ou um poço tal e qual as próprias características exatamente as características do próprio terreno não é? da própria situação geográfica sim sim diria que sim muito bem então na sequência da anterior pergunta difícil perguntamos agora se existe alguma preocupação da ERSAR em relação a estes consumidores especialmente vulneráveis Bom, nessa matéria sim naturalmente que sim e desde desde sempre desde que pelo menos foi emitida a primeira recomendação tarifária do setor das águas e dos resíduos que tivemos sempre aqui uma preocupação relativamente aos agregados familiares com insuficiência ou carência económica portanto com certeza já são conhecedores da existência de uma tarifa social porque existe um regulamento no setor das águas até porque foi publicado em 2017 um decreto-lei que assim determinou a possibilidade de determinados agregados familiares ou porque têm um rendimento ou têm um determinado montante ou porque são beneficiários de um determinado apoio social poderiam e deveriam beneficiar de uma tarifa social sendo certo que este regime é de cariz voluntário portanto as entidades gestoras têm que assim decidir as suas assembleias municipais sob proposta da câmara decidir aderir a este regime a adesão essa que a ERSAR sempre recomendou portanto nós sempre entendemos que deveria ser disponibilizado de facto no tarifário esta componente social permitindo portanto um acesso universal sem restrições não discriminatório nomeadamente por questões de insuficiência económica e os critérios são esses o critério da carência económica é esse que está definido na lei e portanto permitir que os consumidores os agregados familiares tenham acesso a este bem essencial a custos pelo menos até aos 10 médios cúbicos no fundo é a média de consumo das famílias portuguesas até para não superior para também não incentivar o desperdício pelo menos disponibilizar esse tipo de tarifário especial Muito bem estamos quase a chegar ao fim desta nossa entrevista com pena para mim pelo menos porque estamos a aprender bastante sobre a Aersar e sobre este setor mas temos duas últimas perguntas que colocamos sempre quem é que gostaria de ouvir numa das próximas temporadas do Nova Consumer Podcast então eu vou eu vou indicar o doutor Fernando Viana não sei se conhecem ele é claro que sim é o diretor pelo menos dois centros de arbitragem de conflitos de consumo e destaquei precisamente por essa particularidade e porque é o presidente da direção do centro nacional de informação e arbitragem de conflitos de consumo portanto tem o tribunal com competência residual quando os outros não têm essa competência por questões territoriais e acho que era importante ter aqui uma perspectiva do fim de linha ou da continuidade do processo daquelas reclamações que começam e passam pelo regulador e que muitas delas terminam neste servitragem acho que era uma perspectiva interessante a ter aqui também muito muito obrigada pela sugestão por fim pedimos uma outra uma cultural desta vez para os nossos ouvintes produzir um livro uma música uma peça de teatro um podcast pronto então eu vou optar aqui por um livro Água uma biografia de Julio Boccaletti o autor faz aqui uma análise profunda sobre a história deste recurso da água ao longo das várias civilizações ao longo da história mundial é uma reflexão bastante abrangente o impacto que a água teve também em termos sociais políticos e económicos e procure ainda abordar questões mais contemporâneas como a crise hídrica e a necessidade de uma gestão sustentável deste recurso escasso para quem gosta também de história acho que é uma boa combinação entrou a água o recurso primordial e todo o impacto que ela tem e o peso que ela tem na vida de todos sem dúvida uma excelente sugestão e totalmente ligada ao tema deste episódio muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui e participar neste podcast muito obrigada e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast até ao próximo episódio e até ao próximo episódio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto